A casa deles era bem curtinha, era uma casa de... Ah, cansaço! Outra coisa que me chamou a atenção não tá na reportagem. Vou mostrar pra vocês agora, né, um preso, que é o seguinte, o cara tava com toda uma geneira eletrônica. Coloca a imagem aí, por gentileza. Muito obrigado, senhor Gilson. Olha aí, ó. O que que é isso aí? Tá com toda uma geneira eletrônica. Olha toda uma geneira eletrônica. Não serve pra pessoa ser monitorada e parar de comer, ter crime. Esse aí, quer dizer, então, acontece isso aqui, alguém me ajuda aí, pessoal de cá. Eu não sabia, eu queria contar com o apoio da população, vocês me ajudem aí, porque eu tenho que ser uma pessoa esclarecida. Quer dizer, então...